Boa noite, pessoas! Mais uma live hoje específica motociclística e o assunto é off-road. Pois é. Bom, eu movimentei essa live, claro, por interesse próprio, porque daqui a pouco eu devo estar entrando aí num off-road bacana que eu tô tentando escapar, mas não vai ter jeito. Eu tenho uma birrazinha, quem me acompanha já sabe, com estradinhas de terra e aí eu convidei pra mim a rainha do off-road, simplesmente. Daqui a pouco eu vou chamar ela, mas eu vou contar um pouquinho sobre esse movimento aqui que está sendo gerado em mim nessa nova etapa aqui da minha vida na estrada. Pois é, como eu disse, quem me acompanha sabe que agora eu tô na Portinha do Norte, né? Eu já percorri dois estados dessa região do país, estou no Pará agora, pronta pra adentrar os outros estados. Que são três ali, né? Que mais fica longe perto, dificultando ali uma travessia tranquila, digamos assim, que é Amapá. Só tem como ir de barco, boa noite todo mundo aí e depois chegar no Amazonas e ali depois também pegar a outra capital de Manaus, né? Boa Vista e seguir pro outro ponto cardeal, o Iramutã. Bom, esse trechinho tá me incomodando, eu faço pirraça, eu vou pedalando, chegar a gente chega, a pé, engateando, de qualquer forma. Mas eu tô tentando evitar, né? E essa pessoa que vai vir aqui hoje, vamos bater um papo, vamos pegar algumas dicas, vamos ver algumas histórias e experiências pra me animar, né? E aí quem sabe também tem alguma coisa bacana que sirva pra vocês que estão na estrada. Como eu disse, especificamente motociclística, mas, né? Pode ajudar aí quem anda por qualquer, com qualquer veículo, né? Por estes percursos. Então, eu vou ver se ela já apareceu por aqui, a Angélica Salvino. Não tô vendo o meu Instagram, às vezes, não consigo visualizar tudo, mas eu vou ir falando um pouquinho até ela dar a presença aí. Eu já morei em cidadezinhas de interior, já vivi, já percorri muitos chãos por aí. Ah, ela apareceu. Pois eu vou só contar essa historinha aí. E aí, eu fluía, né? Na terra batida, na terra molhada, tudo quanto é tipo de chão. Porque eu tava ali e era ali que eu tinha que percorrer, não tinha outra opção. Quando você vive e convive constantemente num lugar, numa região, com pessoas, num ambiente, você se adapta aquilo dali, né? Então, eu fluía de boa pelas serrinhas de minas, tudo de terra, de chão batido, de pisarra, de pedra, enfim. E pra mim era tranquilo. Depois de um tempo, já com mochila, com tudo vivendo aí na estrada, eu levei uma quedinha bem tranquila, mas um pedregulho bem gigante, que me incomodou, sabe assim, mentalmente, emocionalmente. E quem me conhece também sabe que eu sempre falo muito sobre isso, né? Sobre o nosso preparo mental, sobre essa conexão, assim, mais profunda, né? De vivenciar as coisas externas. Então, a gente cria algumas barreiras. E eu adquiri essa, infelizmente. Claro que eu sempre dou as desculpas. Minha moto tá pesada, ela fica muito instável na frente dela, né? Qualquer coisinha, eu posso ir pro chão. E isso me faz pirraçar mesmo, né? E evitar. Eu fico cismada e aquilo que a mente vai captando, a gente vai realizando, né? À frente da gente. Então, eu já vou sempre com uma neura maior, um cuidado maior. E a gente bem sabe também. Pronto, motoca, né? A gente bem sabe também que se eu percorro 20, 30 quilômetros de terra, dependendo da situação dela e da moto e do piloto, a gente leva muito mais tempo pra chegar no destino do que, às vezes, percorrer 100 e até 200 quilômetros de asfalto, né? Então, com certeza, vai ser um trajeto mais extenso pra mim nesse sentido, não só de quantidade de quilometragem, que é um chãozinho bom até eu chegar nos meus destinos, mas também por essa minha questão pessoal e particular. Mas, né? Como a minha moto tá toda cheia, boa noite aí todo mundo chegando, eu sei que eu vou dar aquela pedalada, vou dar aquela pirraçada e vou render e vai demorar e tal, mas uma hora naquilo dali eu vou fluir, eu vou acostumar e vou desinvestar. Tem algumas dicasinhas, claro, que funcionam, que ajudam melhor. Eu percorri um trechozinho de areal que pra mim foi tranquilo, eu tava sem bagagem, eu murchei o pneu, então fui, né? Bem mais, só que a cabeça, a cabeça pega, a cabeça atrasa aquilo dali, então por isso eu chamei essa pessoa, por isso que eu disse também que foi com interesse próprio, pra gente bater um papo descontraído, aliviar a tensão aqui e aí depois eu decidi como que vai ser esse meu trajeto, junto com o universo, porque tem alguns empecilhos que eu estou entregando pra ver o que que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos chamar ela agora, deixa eu descobrir de novo como é que chama aqui. Tô num hostel, galera, então hoje eu não tô num quarto, porque não tem quarto vago, vai ter barulho, gente cantando, passando, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Oba! Tô abaixado aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu escuto direito. Pode falar alguma coisa. Tá me ouvindo agora? Boa noite. Nossa, baixíssimo. Vou ter que tirar o fone de ouvido pra ver se eu vou te escutar. Vê se você consegue me escutar. Melhor, mas vamos ver se a movimentação do hostel vai colaborar aqui com o nosso papo. É a vida de a gente, né? Sim. A gente se vira. Pois é, né? Ai, que bom, que bacana você ter aceitado o convite pra esse papo, massa. Te admiro pra caramba. Não sei se você escutou eu falando aí na live, contando uma historinha do que aconteceu comigo, e que eu fiz com interesse próprio essa live, pra poder eu receber de você algumas dicas, e sabe amenizar em mim essa situação que ficou marcada na minha mente aqui, das dificuldades do off-road. Antes, só quero aqui mandar um abraço aqui pro pessoal aí do Pacifica, que tá todo mundo aqui assistindo também, quando eu fui lá visitar a Pedra da Boca. Pessoal incrível, lugarzinho que realmente dá vontade de ficar, principalmente pelo pessoal que eu conheci. Beijão pra todos aí. Então, Angélica, eu quero que você se apresente, basicamente, de onde você é, e depois já dá a entrada na sua história, por que que você faz isso, mulher? Porque o off dá tanto lugar pra ir, porque gosta de coisa de show. Bom, boa noite, eu queria agradecer o primeiro convite. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada, né? Até pela denominação rainha do off. Eu fico muito agradecida. Eu tenho 35 anos, eu comecei a pilotar, a pilotar mesmo no off, e tem dois. Dois anos que eu tô nessa vida aí de off-road, né? Mas eu pilotava mais pra trabalho, deslocamento. E aí, na pandemia, aquela coisa toda de isolamento e tal, eu falei assim, ah, não consigo ficar isolada, vou viajar. Aí eu comecei a viajar. Num momento que não devia, ignora essa parte, tá? Mas eu sou de Santos, eu sou de São Paulo, eu voltei pra cá. Quando finalizou essa parte de pandemia e tal, voltei aqui pra São Paulo. Comecei a minha vida no off em Santa Catarina, que foi onde eu fui morar na pandemia, né? Lá eu morei em Itapuá, uma cidade pequenininha, minha primeira cidade no interior de Santa Catarina. Depois eu fui pra Florianópolis, e aí, quando eu fui pra Santa Catarina, bom, vou conhecer, quero conhecer o máximo de lugares aqui possível. E, pra quem sabe, sim, ali em Santa Catarina, quando você chega pra lá, a maioria das cidades é em São de Chão. Quando você pega as vias sociais, as rodovias, mas aí se você quer ir pra uma cachoeira, se você quer conhecer um pico, assim, você vai pegar um pouquinho em São de Chão. E foi ali que começou essa minha parte de Florianópolis mesmo. Eu pegava, às vezes eu queria ir pra Praia do Moçambique, e eu pegava aquela estradinha toda de areia, de um jeito totalmente sem experiência. Uma coisa louca, né? E aí, quando eu voltei pra São Paulo, no ano passado, que eu voltei pra São Paulo mesmo, aí eu conheci a galera aqui que faz off. Aqui a galera faz off-road, coisa que eu nem imaginava, porque eu já era daqui, eu falei assim, meu, vou voltar pra São Paulo, é tipo cidade de pedra, né? Acabou a graça de... Mas eu acabei conhecendo o pessoal por um intermédio de um amigo, e comecei a fazer off-road todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. E aí, até eu conheci o meu namorado. Quando eu conheci o meu namorado, enfim, a gente começou a namorar, ele é do off também, só que ele é quase do Rádio Enduro, né? E aí, com ele, assim, o nível de off deu aquela elevada. E aí, eu posso dizer também que até o meu nível de pilotagem melhorou muito, assim, nas estradas de chão da vida, porque a gente realmente, hoje a gente faz trilhas. Geralmente, quando a gente viaja e vai fazer uma expedição, enfim, a gente escolhe trilhas mesmo. Então, a gente pega, a gente chama, a gente chama praticamente asfalto, quando o Fábio está montando ali o roteiro e tal. E por que off? Gente, eu adoro natureza. Eu sempre... Eu estava fazendo uma perspectiva, assim, da minha vida, né? Eu sempre gostei de correr na lama, fazer aquelas bravos da vida, sabe? Aquelas corridas de obstáculo, que é no meio do mato. Eu sempre gostei de fazer trilha com a galera, de fazer trilha a pé. E aí, eu acho que foi, assim, uma evolução. E aí, para motos, é a mesma coisa. Comecei a ir para lugares que eu achava... lugares incríveis, assim. Tem muito lugar que você chega de moto normal em uma rodovia? Tem. Mas a maioria dos lugares, você vai pegar um trechinho de asfalto. Você que está viajando o país inteiro, você sabe, né? Por exemplo, o Tocantins. A maior parte do Tocantins é areia, que ele sabe. Não tem muito o que fazer. Bahia. Bahia também... Eu só conheci a parte mais para o norte, assim, né? A parte nordeste da Bahia. Ali é só também estrada de chão. Então, assim, muitos lugares que a gente acaba passando, se você se priva de ir para aquele... de ter aquela vivência naquele tipo de estrada, você deixa de experimentar muita coisa, né? Ou tem que fazer como eu vejo que você faz, contratar os passeios e tal. E como é método, tipo, o meu objetivo é justamente ir para esses lugares, aí eu acabo ficando elas por elas, né? Essa é a minha brincadeira. Essa é a minha vibe. Ah, pois é. Agora, me diz uma coisa. Como eu estava falando no início. Quando eu morava em lugares, assim, que não tinha a escolha, e eu nem pensava. Eu só ia. E aí você vai se adaptando àquilo dali. Claro que você vai ficando melhor, naturalmente. E eu sempre falo, gente, o nativo, ele já está acostumado com aquilo dali. Ele pega a popzinha dele, a CG ali. Ele atravessa qualquer coisa. Ou seja, possível é. Mas, às vezes, a gente não está acostumado com aquilo. Vai ser uma mega aventura ou um mega desafio. Então, ninguém tem que ter vergonha de não conseguir ou de não gostar, enfim. Porque não é para todo mundo, realmente. Mas, no seu caso, eu vi que você começou, então, quando você contou mais ou menos como eu, você parou num lugar que, bom, tenho que ir. Gostou? Porque eu gostava. Eu achava o máximo. Ali fluía, assim, parecia que eu estava voando em cima das pedras, da terra. Eu fazia trilha com a minha menina. Entrava naquelas erosões, assim, ia para a cachoeira. Não estava nem aí. Só que a minha cabeça, minha mente, não tinha bloqueio. Aí, depois, você foi, então, especializando numa coisa realmente para aquilo dali. E existe uma diferença entre essas duas situações aí? Existe, existe. Quando eu comecei a andar de moto, eu tinha uma entrover. Eu andava na cidade com uma entroverzinha e tal. Aí, eu peguei a Crosser. Com a Crosser, eu já tive muita confiança de ir para esses lugares. Então, assim, só me faltava mesmo a experiência, mas ela já me passava muita confiança. Quando eu comecei a fazer trilha, a Crosser, ela já deixou de me passar tanta confiança. Por quê? Em alguns lugares, eu preciso, às vezes, de um pouco mais de motor. E eu não estou falando de uma moto 400, uma moto com muita ceningrada. Eu preciso de uma moto que me responda um pouco melhor e que tem um pouco mais de força, que é a que eu estou hoje, que é a Lander. E aí, eu falei assim, não, eu preciso de uma Lander. Tanto que eu não queria uma moto muito maior. Por quê? Uma moto muito pesada, para quem faz trilha, você sabe, você sente dificuldade quando você está fazendo uma estrada de chão com peso e sem peso. Uma coisa é o nativo que anda, por exemplo, lá no Jalapão. Lá no Jalapão, a galera anda na areia de CG. Só que eles estão leves. Eles não estão com uma bagagem, com uma coisa gigantesca. Porque o peso, ele atrapalha muito. Então, assim, hoje em dia, até a minha bagagem, ela é pensada nisso. Porque eu sei que o peso influencia muito. O preso, ele vai... Então, assim, a minha mala, a gente pesa. Não pode ter... A gente pesa para não passar muito de 10% do nosso peso corporal. Porque é o peso que vai ter ali na moto que vai acabar prejudicando, entendeu? Mas a diferença maior que eu senti foi essa. A questão da moto de me passar um pouco mais de confiança e a experiência mesmo. Quando você está andando muito num tipo de terreno, você consegue pegar um pouco mais de jeito. Conversar com muita gente que faz off. São muitas dicas que você pega assim, ó. Eu, quando comecei, eu não entendia nada, mas escutava a galera. Eu ficava vendo a galera falando, dando dica e conversando aquelas rodinhas de final de dia, de rolê que tem. Que aí a galera sempre conversa e troca informação de como de pilota, tipo de aceleração, em que ponto que você acelera e que ponto que você usa a embreagem. Acho que é... A atenção e andar assim com a galera pegando essas dicas. Quando a gente vai usando no nosso pilotagem, a gente fala assim, nossa, se não é verdade, dá uma melhorada aqui. Eu acho que isso me ajudou muito também. Pegar essas dicasinhas, sabe? Porque assim, eu entendo, eu tenho trauma, esse trauma que você tem, eu tenho na cidade. Eu quebrei a minha perna num acidente na bandeirante de São Paulo e até hoje eu entro assim no corredor com muito pé atrás, sabe? Eu entro com receio. Eu me sinto muito mais confortável numa pirambeira que se a moto escorregar para o lado eu caio assim na bandeira do que na cidade. Na cidade, o coração vai na boca, assim, eu fico muito aflita. Mas tem que passar por ali. É aquela questão que você colocou. Vai ter que passar por esses lugares e aí é o psicológico mesmo que a gente trabalha. Não tem jeito. Sim, sim. Pois é. Tanto que eu vi uma foto sua que você me disse depois que eu comentei ela que você não tinha nem reparado, né? Você na placa, assim, de duas cidades, eu não lembro, era areial e barreiro, né? Eu falei, mas ela gosta mesmo, gente, de areia e de barro. E é realmente uma coisa de cada um. Automaticamente, a gente se aperfeiçoa naquilo e o outro fica desequilibrado ali. E a gente não tem que nada. Mas se a gente vai encarar trechos diferentes que não são do agrado da gente, isso que você falou é muito importante. As dicas e a experiência dos outros, né? Isso já me deu, assim, um alívio pessoal de você dizer que realmente o peso, ele interfere muito nessa desenvoltura. Porque a minha moto, ela é a minha casa. Quando eu viajava, eu também fazia igual a você. Era o mínimo de bagagem possível e eu não sentia falta de nada. Só que agora, ali é tudo o que eu tenho. pra eu viver indefinidamente na estrada. Então, eu não tenho como deixar, né? Eu tenho que atravessar com aquela quantidade de bagagem. E sinto que pesa. A minha moto, que não é específica, mas é uma moto forte e resistente, ela vai. Só que me desestabiliza muito à frente, como eu falei no início da live. O pneu, eu sinto que ele influencia também o tipo do pneu. E essa frente é o que mais me... Porque aquela escorregadinha de trás me dá um nervo, mas a gente segura-se, principalmente se não está em alta velocidade. Agora, na hora que meu guidão gira, que eu passo numa pedra, aí eu já começo a pôr o pé no chão e vou igual os flintons. Aí, daí eu vou demorar 30 anos pra atravessar onde eu tenho que ir. Você tem alguma dica nessa situação, assim, de guidão mesmo ali? O que a gente faz? Como é que passa por pedras? Numa situação que não é especificamente de trilha pra uma pessoa, pra um relis mortal como eu. Olha, a dica que eu dou, principalmente, quando o trechinho é bem ruim assim, é você manter a aceleração da moto. A moto tem que estar sempre acelerando. A gente acaba meio que colocando a mão na embriagem, né? Aquela coisa assim, tipo, vou colocar a mão na embriagem pra moto não morrer. Não, deixa a moto morrer. Se a moto morrer, você põe o pézinho no chão, segura e está tudo certo. Eu acho que o que eu aprendi muito foi manter uma aceleração constante. A aceleração constante não é necessariamente você estar com a moto ali a 100 por hora. Não. É acelerando. Por quê? Se a moto dá uma deslizada, você consegue controlar ela, né? Se você também conseguir andar de pé na sua moto, porque, assim, é importante quando a gente fala, por exemplo, ah, vou andar no areão, né? Aceleração constante, jogar o peso na traseira da moto e aliviar a sua frente. Então, como que você vai fazer isso? Você vai ficar de pé, vai jogar o peso todo do teu corpo nas costas, na traseira, que no caso você já vai estar, por exemplo, com a sua vida na parte de trás. Você tem que aliviar um pouco a frente mesmo. Se você conseguir treinar esse carro um pouquinho de pé e aliviar a frente, porque o importante na frente é você conseguir controlar. Você não pode deixar o guidão firme, né? Porque quando fica firme aí você desequilibra a cara. Então, é deixar o mais maleável possível você acompanhando ali e guiando a sua moto. Eu acho que, assim, o principal é isso que eu daria de dica, né? Eu acho que é aprender a manter uma aceleração, porque essa dica que eu aprendi de manter uma aceleração constante, mesmo que em baixa velocidade, vai te fazer manter uma constância. Uma constância e a moto ela sempre vai corrigir, ela vai corrigir e seguir. E você não precisa estar em uma velocidade alta, porque eu acho que o que pega muito pra gente, né? Ainda mais a gente que não pode se machucar porque vai estar sozinho e tal, é justamente de cair e se machucar. Então, assim, é uma aceleração pode ser baixa, 40, 50 por hora, mas mantendo, acelerando sempre, aí você consegue controlar a moto, é tranquilo. Sim, esse caso da aceleração, também já percebi que é um veículo pra estar em movimento, principalmente que é de duas rodas, se ela parar, ela cai. Então, a moto sai sozinha. E eu falo muito sobre isso. E, enfim, né? Quem tem uma prática sabe, a gente não briga com o guidão. Se ela tá indo, ela sai dali, você só segura, vai junto e tal. Mas aí você me falou uma coisa que agora me deixou curiosa, que é justamente a minha moto tá com a traseira pesada, minha frente leve, e aí eu fico com a cabeça assim, cara, eu não tô conseguindo. Tipo, se eu passo em cima de uma pedra que ele faz assim, aquilo já começa me dá aquele nervo que eu lembro da queda que eu levei e paro tudo, né? Por causa dessa coisa. Então, quer dizer, é a aceleração que ela vai passar por ali e aí eu não tenho que aliviar mais a frente. Nem pesar a frente. É porque o peso todo já tá atrás, né? Você tem que manter a aceleração, porque aí o que acontece que acaba, deve acabar caindo, não, né? Que acaba te descontrolando quando você aperta a embreagem, a moto para de acelerar e você para. Né? Porque é, meu, é super normal isso acontecer, né? No Japão, nossa, eu fiz isso tanto, tanto, tanto. Quando começou aquele banco de areia que eu acabava assim, desacelerando, eu falava assim, gente, como que eu vou sair daqui? Aí é aceleração constante. Até a moto ganhar e você conseguir pegar o ritmo e ir. Acho que esse é o principal. Acho que esse é o principal que acaba bloqueando a gente, deixando a gente um pouco travado, né? Que a gente fica com medo, aí põe a mão na embreagem, a moto não acelera e a gente cai. Exato. Exato. Eu acho que também colocando na cabeça que, assim, a gente está em uma velocidade muito alta. Então, assim, isso é muito importante. E aí, outra coisa também, né? Que eu não vejo, não vejo como que você, quais são os elementos que você usa. Mas, por exemplo, eu quando vou fazer trilha, eu viajo, né? Com qualquer rolê que eu faço. Até se eu for aqui no mercado, eu tenho uma bota de motocross que eu uso para usar na cidade, mas de crechinha preta. E aí eu tenho as roupas que eu uso nas viagens que eu faço, que aí são aquelas roupas de motocross mesmo. A bota, a joelheira, tudo. Isso me dá muita segurança para se eu cair, eu sei que eu não vou machucar. Então, isso me dá mais confiança até de, nesses momentos que eu acabo desequilibrando, aquelas sensações de quase morte, eu falo assim, gente, eu estou, eu estou sem dor, entendeu? Estou com uma aparelhagem, se eu cair, eu não vou machucar, então vai ser tudo certo. Acho que isso também me faz um pouco segurando. Porque quando eu não tinha esse equipamento, quando eu fazia os movimentos, principalmente lá em Santa Catarina, que eu não tinha esse equipamento todo, eu sentia muita, eu tinha muito receio, então qualquer coisinha que me desequilibrava, eu já parava a moto, porque eu falava assim, não, vou me machucar. Com certeza, segurança pessoal, né? Deixa eu só cumprimentar aqui, o Nilton, que me conheceu lá no Motoimp, no Maranhão, o pessoal aqui também falando de você, tem alguém rindo de alguma coisa que a gente falou, e a gente vê todo mundo aí te chamando de maravilhosa, com certeza. Deixa eu ver quem mais. Uma placa na estrada, na entrada de São Vicente, parabenizando a Angélica pelo rolê do Jalapão, olha aí, que massa, cara, isso é muito massa. Que legal. Não, e você caiu lá no Jalapão, não foi? Teve um vídeo que eu vi e a queda, mesmo com a roupa, a sensação que você tem, como vai acontecer, não te trava, você pega, levanta e vai, o que que rola aí na sua cabeça? É, então, é um trabalho, é um trabalho gigantesco, porque depende da queda. Tem um vídeo que eu até achei que é no Jalapão, mas na verdade, aquela queda ali foi na tríplice divisa de Goiás, é Goiás? Goiás, Bahia e Minas. Goiás, Bahia e Minas. Tava uns 80 por hora, achando que eu tava arrasando, quando eu tô na moto no areão, aí veio um banco de areia numa curva, eu não vi, e eu saí capotando, capotando, o meu capacete não estava preso, gente, treino no capacete, o meu capacete saiu voando, aí, assim, saí bem, levantei, tudo tranquilo, a moto deu uma cambalhota, mas só desalinhou um pouco o guidão, ali me abalou, ali me abalou porque foi muito rápido, foi uma velocidade muito alta, e eu falei assim, gente, que perigo, né, poderia, sei lá, ter quebrado o pescoço, alguma coisa do tipo, assim, mas não tem muito o que fazer, tipo, eu tinha mais 200 quilômetros para fazer naquele dia na areia, estava no meio do nada, não tinha o que fazer, então, assim, uma coisa que eu falo é para a gente preparar o nosso psicológico, realmente, eu acho que o que me agrada também no off são as paisagens que a gente encontra e essa questão de superar as adversidades, então, assim, eu quase morri ali, mas eu estou bem, estou com os aparelhos de segurança, não foi nada grave, só foi realmente o susto da queda, a moto está bem, eu estou bem, então, bora, eu fui um pouco mais devagar, mas eu continuei, então, assim, essa é a questão. No gelapão, a galera vai falar assim, mas é que lá foi a minha última viagem, foi muito louco, lá, galera, eu ia ser complicado, lá eu quase quebrei o braço, eu caí numa curva também, coloquei a mão no chão, e aí, meu braço quase quebrou, meu braço ficou roxo, eu sinto dor nele até hoje, né, o braço deslocou os músculos, foi uma coisa, assim, complicada, e também, eu tinha mais de 100 quilômetros para fazer naquele dia, na areia, não tinha muito o que fazer, eu fiquei ali, uns 40 minutos, esperando o braço voltar ao normal, eu vi que eu não tinha quebrado, de graças a Deus, agradecer ao universo, muito por não ter acontecido nada grave, e de estar bem, e eu fui de barcazinho, era a única coisa que tinha, eu acho que o legal é isso, quando eu, nessas viagens, e por exemplo, você, né, também, que faz as suas viagens, e dali você tem que ir para o ponto X, e a única alternativa que a gente tem é ir até o ponto X, então não tem muito o que fazer, né, a gente, não tem o que fazer, tem que ir para frente, então é seguir, é preparar a cabeça, e falar assim, nem que eu vá devagar, engatinhando, mas eu vou, eu acho que o legal é isso, é sempre continuar, não pegar um bloqueio geral, e falar, não, não vou, né, eu entendo, é tipo, fica traumatizante, eu levei, e o pior de tudo, eu estava no começo da minha viagem, eu tinha vários dias naquela região, eu poderia ter saído dali, e falado, não, eu vou pegar o asfalto, na próxima cidade, e acabar a minha viagem, mas eu pensei assim, pô, vou deixar de viver experiências, só porque é um terreno mais complicado, senão eu vou ficar boa nesse terreno, tanto que no final, eu posso não ser pró naquele terreno, mas, hoje em dia, eu tenho muito mais segurança para andar, apesar de todos os perrengues que eu tive, mas é um terreno mais desafiador, não é para todo mundo, nos lugares que eu chegava lá, os caras chegavam para mim e falavam assim, nossa, não vejo mulher alusa de moto aqui, tem cara que vem aqui de moto, achando que vai ser fácil, e aí pega, eu chamo guincho para deixar no asfalto, porque eu não aguento, então assim, é desafiador para todo mundo, e para a gente principalmente, porque a gente é mais frágil, não tem o que falar, tipo, fisicamente nós somos mais frágeis, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, mas a gente consegue fazer, preparar psicológico, porque realmente o terreno não é fácil, eu acho que, eu vejo também para mim, assim, todos os lugares que eu acabei caindo, porque eu fiquei com medo e falei, putz, vou cair, aí eu caía, era isso que acontecia, puta que eu vou cair, puz, caía mesmo, porque eu não confiava em mim, e já tinha passado por lugares muito piores antes, e foi tranquilo, mas às vezes, a gente coloca, em alguns momentos, a gente acaba colocando bloqueios, que nos impedem de avançar, acho que isso é muito legal também, de trabalhar, eu acabo trabalhando muito quando estou fazendo o óculos de conta disso. Pois é, me veio aqui na cabeça agora, que tem lugares que a gente vai, e eu fiquei pensando, quando ela está lá, eu acho que ela é um tipo de pessoa que não pensa isso, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse lugar, porque para a gente, a gente olha para um lado, olha para o outro, deixa eu ver se tem como eu escapar disso aqui, e se possível escapa, e já você não, você quer continuar aquilo dali, porque você se encontrou realmente naquilo dali, né? E aí, você disse uma coisa também muito importante, quando a gente vai para aquilo, supostamente, no mínimo, a gente tem um conhecimento, de que vai enfrentar aquilo dali, né? E você se prepara, de várias formas, para que você ultrapasse aquilo dali. se enche de como é que está a estrada, dos desafios, das possibilidades, cair, não é que você vai cair, mas pode acontecer, né? O veículo, como eu falei, de duas rodas, ele pode tombar fácil, e a sua capacidade de desenvoltura, ali naquele trecho. Se você, aí já é como eu falei, quer, vai para qualquer lugar, motoquinha passa, 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 como eu falei, a gente vê lá os carinhas, de tudo quanto é motoquinha passando, só que, eles estão acostumados, eles vão. Se você quiser pedalar, você fica lá, dez dias, você consegue ir. Então, vai preparado para isso, porque aí volta de novo no que você falou. Cara, eu já estou aqui, não tenho como sair daqui, dependendo de mim, eu tenho que levantar e ir, né? Então, o que você falou foi interessante, no sentido desse primeiro tombo aí, você viu que estava dando uma acelerada a mais, e aí depois já foi com um pouquinho mais de cautela aí. E eu vejo isso, quando eu vou ganhando confiança, a gente tende a dar uma empolgada, né? E dar uma acelerada. Então, a questão é, sabendo das dificuldades, mantém o ritmo, para que lá na frente você não fique pensando, tá vendo? Achei que estava indo bem, cair mesmo. Porque aí você vai fazer de tudo para concordar com a sua mente, né? Exatamente. É muito interessante isso, não tem outra. E uma dica aqui também, eu percebi, e isso eu já sabia, mas que me facilitou imensamente, é murchar o pneu para andar nesses trajetos. Você também faz isso? Sim, geralmente a gente deixa, acho que, é 3 anos, é 3 anos, 22 e 18. 22 e 18. E a primeira coisa, essa é porque ela é uma pergunta, né? Ai, mas e o pneu? A primeira coisa que eu troquei na minha moto foi pneu. Pneu e guidão, assim, eu vou ter um guidão bom, porque no off a gente vai cair, né? Então, assim, é uma certeza, eu vou cair em algum momento. Ah, não, não vou cair, não, vou cair, gente, não tem o que falar, vou cair. E o pneu, porque o pneu, ele dá muito, dá muito, muita confiança, né? Eu estava usando até na dianteira um pneu para off, porque eu uso os pneus 50-50, geralmente 50-50, 50-60, porque eu uso muito na estrada também, eu pego muito asfalto. Mas eu estava usando um que era 50-50, e aí eu mudei, mudei, saí do Rinaldi, fui para um P&L. Nossa, já deu uma mega diferença, já mudou muito. Sabe quando o pneu de pato de segurança? Acho que as galeras todas, quem anda de moto, entende, né? Pneu com muita segurança. Até um pneu, por exemplo, quando você usa na estrada, está no dia de chuva, por exemplo, você vai saber ali se o pneu é bom nesses momentos, né? E no off é a mesma coisa. O pneu, ele vai te dar muita segurança, até de estabilidade. Você não vai sentir tanto, por exemplo, se passar por uma pedra. Então, assim, o pneu, para mim, ele ajudou muito quando eu pego esses terrenos mais... Como eu pego muito terreno misto, então ele passa para mim muita segurança. Então, hoje, os pneus que eu uso, eu estou usando o RT-36, eu entrecalo entre o Pirelli e o MT-21, mas eu não acho mais ele. Estou vendo outros aí. Mas eu sempre procuro pegar esses pneus mais mistos, né? Porque eu consigo ter a segurança quando eu estou no off, principalmente no... Ter pneu do terreno, não tem jeito. E ter pneu do terreno, não tem jeito. que você vai pegar e vai cair. Eu fiz canastra para acessar a conquista, no estado natal. Fiz canastra ali na chuva. Meu Deus, foi uma loucura só. As motos não ficavam em pé. Era um terreno, assim, que não tinha o que fazer. Você dava uma aceleradinha e a moto correava. Então, assim, vai depender também muito do terreno, porque se for ver... Você já fez canastra? De moto? Eu não sei. Eu não vi se você fez canastra de moto. Peraí. Essa parte falhou para mim. Eu perguntei se você fez canastra. A canastra, a cerra da canastra, a parte alta da canastra. Não, não fui. Então, a parte alta da canastra, se você vai num dia, por exemplo, num dia seco, com a sua moto, você faz tranquilamente. Num dia molhado, você não vai fazer. Porque é muito ruim. E olha que é... Essa lá de chama, ela é lisa, mas ela é um barro liso, que quando molha, ele vira um sabão. Então, assim, é absurdo. E não tem terreno bom que nem para off, 100% off, que vá segurar ali. Então, assim, uma coisa que eu me entendi muito, além de molhar o pneu, é um pneu bom. É um pneu, assim, que te faça um pouco mais de confiança. Então, não sei como é que você faz as trocas de pneu nas suas viagens. Se você for ficar muito tempo em lugares assim, eu acho que vale a pena dar uma investida num pneu mais misto, que vai te dar um pouquinho mais de segurança, entendeu? Porque ele te ajuda até nessa questão de controle na moto, que ele ajuda muito. O pneu, acho que é imprescindível, é item de segurança, junto com equipamento. Entendi. Nossa, legal. Eu nunca experimentei, né, usar um pneu, nem que seja o 50-50. Já tive a curiosidade, a vontade, justamente para me ajudar nisso. mas não conheci ninguém, assim, como uma moto comum, né, street, que estivesse usando para me passar essa dica. E, quando você falou a respeito do guidão, me veio aqui, o... Me despertou, assim, na verdade, o principal, talvez até o único motivo que eu peguei essa birra da estrada de terra, do cair nela, né, do não me desenvolver novamente nela. Olha para você ver como é que a live está sendo terapêutica. Olha só. Quando eu morava lá na estrada de terra, lá nas serras e tudo, que eu ia, eu espatifava no chão, levantava e ia. Mas eu estava de boa numa questão assim. Era um lugarejo, mas eu tinha uma estrutura onde alguém pudesse me ajudar, arrumar alguma coisa na moto, etc e tal. Em viagem, morando na estrada, com condições financeiras mesmo, assim, super limitadas, o que me veio na cabeça agora é, quando acontece alguma coisa que eu caio, teve até um pequeno acidente esses dias comigo, não sei se você viu o post em São Luís, no meio de um cruzamento, o cara achou que eu tivesse ido, eu parei no trânsito, ele esbarrou no meu baú. Aquilo já me deu uma desequilibrada, eu não estava esperando, pof, a moto só tombou, foi só isso o acidente. Mas aquilo dali, aí você já vai olhar, aí quebrou retrovisor, aí não sei o quê, aquelas coisinhas. Até então, tudo bem, mas normalmente o guidão é aquele que sempre entorta, amassa. E aí, me veio isso, cara, a minha preocupação do cara, aí eu, quando eu levanto, todo mundo, você está bem, você está bem, e fala, então, Rátima, eu quero saber da minha moto, é minha moto, é minha menina, é minha menina. Cara, me encosta nela, que eu fico louca. Por quê? Eu quero ela 100% para que eu não tenha um custo, né, extra, e ela me mantenha na segurança da mecânica dela para eu seguir em frente para onde eu estiver que ir. Porque, normalmente, as quedas nunca me trouxeram nenhum acidente, nenhuma, alguma coisa física grave, né, que eu não, eu me fizesse parar, me preocupar comigo, com o meu bem-estar, enfim, é realmente uma questão com a moto, né, então, eu sei cair também, eu lembro que na época que eu fui tirar a carteira de moto, tirei em 2007, se eu não me engano, eu já sabia pilotar, milhões de anos também, eu já andava de moto, e a primeira vez que eu pilotei, eu já caí, primeira vez na vida, e eu nunca fiquei traumatizada com isso, porque eu pulava da moto, deixava a moto ir mesmo, então, eu sempre aprendi a cair, até mesmo na minha profissão de dança, de performance, a gente aprende a cair, se jogar no chão, nas artes marciais também, que eu já pratiquei, então, queda pra mim, foi uma coisa que eu aprendi, né, e aí, quando você falando isso, eu fui vendo, cara, não é eu cair, eu, meu corpo, Estefânio, ser, e me machucar, é a minha moto, porque aí eu já vou ficar pensando, putz, e agora, será que eu vou conseguir, será que ela tá normal, que tá tudo bem com ela, pra ela me levar, né, pra onde eu tenho que ir, então, eu acho que é essa, a minha preocupação, assim, sabe, e aí, nesse sentido de, de equipamentos, e tudo, o que talvez possa me ajudar, seja, ou o guidão, ou um protetor ali, que afaste, né, um prejuízo maior, de um tombo, assim, pode ser uma coisa que eu, pense em investir, boa dica. É, a primeira coisa que eu fiz na minha moto, né, quando eu troquei, e na outra, quando eu comecei a fazer off, porque, eu tinha, por exemplo, a minha cross, primeira vez, né, eu tinha bolha nela, tipo, bolha, coloquei os, protetores de carenagem, tal, aí, comecei a fazer off, quebrei três bolhas, na terceira, falei, chega, tá, vou olhar para quem faz off, tá, entendi, aí, eu já quebrei, é, o manete, né, então, eu coloco, então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei a minha, a minha lãnder, eu falei assim, vou trocar o guidão, porque o guidão, já entortei várias vezes, é, os originais são mais fraquinhos, então, eu peguei um, um da Vários, que é uma linha baixa da Ox, né, então, peguei, coloquei um guidão bom, coloquei, coloquei, protetor de, mano, é, protetor de manete, né, aquele, é, o meu é da Corona, é um baita investimento, porque se a moto cai, o seu manete ali, de acelerar, o seu acelerador, eles vão ficar intactos, então, assim, isso aí, para mim também, deu muita segurança, e eu coloquei, no caso, você já tem, que são os afastadores laterais, dos traseiros, né, mas também, eles não duraram, porque na minha última queda, eles quebraram, então, eu passei, mas assim, foram as coisas principais, que eu coloquei, que garantem a integridade da moto, se eu cair, eu sei que ali serão lugares, são pontos estratégicos, que se quebrar a moto, não anda, né, a gente não consegue controlar a nossa moto, então, eu preciso da embreagem, do acelerador, ali do freio, né, na verdade, do manete do freio, então, assim, são coisas que não podem quebrar na minha moto, e que eu garanto ali, que pelo menos não passa a segurança, se eu precisar derrubar a minha moto, sei lá, se eu vou subir uma pirambeira, e aí, eu sei, tipo, eu vejo que eu vou cair, eu largo a minha moto, e deixo lá, ela vai dar uma veladinha, mas eu sei que eu vou ter, ali, aquela parte, vão estar cuidadas, não vai ter problema nenhum, porque eu acho que esse é o maior receio também, né, porque a gente não pode ficar sem a nossa moto, a moto tem que estar funcional, e isso passa mais segurança também, até para a gente se arriscar, porque a gente não se arrisca quando está, com muita coisa que nos, nos é, enfim, que vai nos prejudicar, a gente acaba preservando, procurando preservar, e nessa de procurar preservar, a gente fica com receio, acaba não fazendo muita coisa, né, mas é uma questão de preservação mesmo, de segurança, é natural, acho que isso pode te passar um pouco mais de segurança também, quando você for para esses lugares, porque, inevitavelmente, dependendo do tempo, por exemplo, se chover, um lugar, assim, de estrada de chão, ele fica mais perigoso, né, então, assim, a chance de a gente cair é muito maior, então, assim, o risco, ele vai ser maior, então, se você pode mitigar os riscos, até de prejuízo financeiro na sua moto, eu acho que isso é um bom investimento, que faça mais segurança, deixa a gente mais confortável. sim, eu falo que quando a gente está seguro, de alguma forma, e a segurança é particular para cada um, a gente, não, é o contrário, quando a gente se sente confortável, a gente se sente seguro, nesse sentido de que, se eu uso um protetor X, que for assim, ah, eu estou, estou bem com isso, assim, isso me acolhe, isso me, de alguma forma, me agrada, aí, eu fico mais segura, né, e aí, eu vou, desenvolvo melhor, então, realmente, isso é, cara, é tudo muito mental, ó, e boa noite para todo mundo que está chegando aí, que está comentando, valeu a presença de todo mundo, porque está tendo dicas ótimas aqui, e eu fui mesmo egoísta nessa live, porque eu quis pegar muitas dicas para mim, para ver o que eu vou encarar ali pela frente, agora, você falou, da terra molhada, eu já passei, sim, por algumas, a seca também, demais, escorrega para mim, assim, também, e tem aquela, meio termo que é a perfeita, mas, tanto um extremo, ou outro, é, o que eu sinto mais, é aquele deslizar, principalmente na traseira, aí já é o contrário, né, como é na areia, aquela sensação de, da derrapadinha traseira, para esse caso, você tem alguma dica? Então, depende, depende muito do terreno, né, porque dependendo do terreno, por exemplo, ah, eu vou passar uma parte de limo, que tem a limo, né, não é o seu caso, porque você não vai passar por pedra, que tem a limo, mas, ou seja, vamos supor, eu tenho que passar num trecho que tem mimo, ou um trecho muito escorregadio, você não pode dar mão, porque se você der mão, ela vai escorregar a traseira, e você vai cair, e também você não pode frear, porque se você para, se você freia, a moto vai derrapar, e você vai cair, então, não acelerar muito, você não pode acelerar, não pode acelerar, e você também não pode frear, porque os dois extremos, você vai derrapar, e vai cair, então, você tem que deixar a moto ir embalada, e ela vai, e aí você me fala assim, tá, então, assim, e aí você me fala, se eu estiver numa linha reta, você vai ter que ir em baixa velocidade, não vai ter jeito, prende os seus joelhos ali no tanque, e vai acelerando devagarzinho, procurando encontrar lugares, que às vezes a gente acha, lugares assim, que sejam um pouco mais secos, que sejam dando um pouco mais de gripe no seu pneu, porque aí a questão de você começar a olhar, e procurar lugares, que você consiga ter um controle maior da moto, porque o problema é quando você não consegue dar gripe, e a moto ela só vai escorregando, eu acho que esses são os piores, esse é o pior terreno que tem, porque se você acelera, você cai, se você freia, você cai, aí você está controlando a moto, e falando assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, indo devagar, porque aí qualquer coisa, você põe o pé no chão, mas tem que tomar cuidado também, porque se coloca o pé no chão, você escorrega e cai, Ou seja, evita andar nessa situação, né? Nessa situação, é melhor levantar uma cabaninha, esperar o tempo melhorar, não se complicar, não sei, mas é, acho que assim, é sempre essa questão, no off, estradinha assim, é aceleração constante, e se o terreno está muito ruim, baixa velocidade, mas mantendo acelerado, porque a moto, ela vai alinhar, enquanto você acelera, e você consegue, por exemplo, engata ali uma primeira marcha, e vai acelerando aos poucos, aí você coloca de segunda, e vai controlando ali, a aceleração, acho que, esse é o principal, que eu passo assim, que não precisa, porque tem, eu tenho muitos amigos, que eles falam assim, não, você tem que, sei lá, vou passar num areão, ah, você tem que jogar lá, 70 por hora, e você, meu, eu não estou confiante, eu não vou conseguir manter uma aceleração, 70 por hora, eu tenho que ir, eu coloco uma segunda, e eu vou mantendo a aceleração ali, que ela vai igual, as motos que estão 70 por hora, eu vou aquar, igual o cara que está, a questão não é, você está em alta velocidade, a questão é, você está acelerando, e isso vai manter, tipo, você vai ter um controle gigantesco, da sua moto, porque, ela vai perder, às vezes, a frente, a traseira, mas você controla, porque ela está em movimento, é essa questão, acho que esse é o feeling, que a gente tem que ter, quando está pilotando em um lugar, assim, que, que não, a gente não tem muito controle do terreno, que é o terreno mais desafiador, que é o caso de, off, e as estradinhas de chão, que a gente estava pegando em muitos lugares por aí. Agora, essa saídinha, assim, na areia, ou na terra seca, que é na traseira, passou um carro, uma hora, e eu não peguei direito. O melhor é, como sempre, acho que a dica básica é essa, manter aquela aceleração, de preferência, que você não vá desembestado, né, vá num limite, onde você tenha esse controle, percepção de tudo, né, até mesmo para pular, se for necessário, ou deixar tombar. Mas, qual que é a parada? Eu já tenho que buscar um peso para frente, levar meu corpo, ou não, continuo atrás, essa deslizadinha de trás? A deslizadinha traseira, você vai controlar ela acelerando mesmo. Não tem muito jeito. E controlando o vidão na frente, porque o que está deslizando é atrás, né? Então, você controla a frente, acelera, que ela, ela pega, ela vai e pega em direita. Ela vai endireitar. O que acontece, que a galera acaba, acaba caindo, é colocar a mão na embreagem, que aí ela termina de dar a volta. Se ela está, se ela está, tipo, deslizando a traseira, você põe a mão na embreagem, ela, sei lá, ela vai fazer a curva e vai cair. Ou então, dá uma acelerada muito rápida, e aí, sei lá, a moto vai para o canto, e você não consegue controlar a sua moto. Acho que a questão é acelerar. Se você está muito acelerando, né? Não é aquela coisa louca, né? Cara, é uma coisa muito engraçada, que tem altos vídeos, assim, que tipo, a pessoa está segurando a moto, ao invés dela largar tudo, ela vai acelerando, né? Tipo, ai, que doido. Nossa, cara, assim, hoje mesmo eu estava falando com uma menina aqui do hostel, e tem coisas assim, que são tão óbvias, o que às vezes a gente mesmo faz, mas que não é óbvio, enquanto alguém de fora, não fala para a gente, né? Para a gente recolher aquela informação, e realmente colocar na cabeça. Então, tudo isso que você falou, eu já fazia, naturalmente, na época que eu curtia, a estrada de terra, tomei essa birra, eu vejo que é isso que eu faço, se eu não estanco, né? Para parar ali e ficar pirraçando, eu vou indo na primeira, como você falou, depois eu já melhorei, quando na segunda, passa uma pedrinha, já segura ele de novo e tal. E não tem outra questão, além de você adquirindo esse conhecimento, que eu acho que sua mente vai ficando mais tranquila, para você fluir, é realmente, você fala, bom, eu escolhi estar aqui, eu vou estar aqui, eu tenho que sair daqui, então vamos lá, encarar da melhor forma possível, e é isso aí, né? Não tem outra opção. Até para a viagem ficar amassante, né? Porque senão também, depois passa daquele ponto do prazeroso, para o... Que ódio! O que é que eu estou fazendo aqui? É isso, e é treinar a nossa mente, né? Eu acho que tem... O que eu procuro fazer, é assim, a Angélica de hoje, com a Angélica, por exemplo, do ano passado, que começou a fazer off mesmo, são Angélicas totalmente diferentes, assim, foi uma evolução, evolução, né? E tem muita coisa para melhorar, mas assim, foi passando raiva em alguns momentos, mas depois, quando chega assim no destino, que eu falo assim, caramba, que coisa louca que eu fiz hoje, muito foda, né? Não vou fazer de novo, mentira, semana que vem já estou ali, no lugar pior. Mas é assim, tem que ir, tem que ir, eu acho que é a questão, colocar na cabeça, tem que ir, não tem jeito, tem que passar aqui, e é isso. E eu acho que a gente tem que agradecer ainda mais nesses lugares assim, que não tem outros carros, porque, por exemplo, no meu acidente, que eu me machuquei, que eu quebrei a perna e tal, eu estava na cidade, então bateram em mim, eu bati numa outra coisa, quebrei a minha perna, então assim, foi muito traumatizante para mim, né? Mas eu tenho que andar na cidade, não tem jeito, então eu tenho que ir nos lugares, eu acho que é essa a questão, né? Quando a gente precisa ir para algum lugar, então assim, no seu caso, eu preciso ir para aquela cidade, eu vou ter que passar aqui, é isso, e é a experiência, e depois de um tempo, pelo menos para mim, se torna muito prazeroso, e para você vai ser uma experiência, depois você vai filtrar na sua vida o que você quer, e não, então assim, pode ser que seja um lugar que você não queira passar de novo, e está tudo certo, está tudo certo. O importante é você se propôs a fazer, fez ali, né? Curtiu, pode falar assim, não, eu não gosto de, eu realmente não gosto disso, mas eu fiz, eu fiz, e eu posso falar, acho que propriedade que eu não gosto, então é isso, eu acho que é bacana, a gente se propor a fazer alguma coisa, e aí, mesmo que não curta, mas pelo menos você teve aquela experiência, e no seu caso, faz parte do seu projeto de vida, então eu acho que é essa a questão, pegar as dicas, que a gente muitas vezes já tem, já teve contato, como é o seu caso, né? E deixou de ter, por conta das experiências da vida que a gente estava esquecendo e tal, mas vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai deixar de ter essa birra com estragão. Pois é, nossa, e olha, dentro disso que você está falando, eu sempre gosto também de deixar para todo mundo, essas coisas que a gente se propõe a fazer, os perrengues que a gente escolhe viver, né? Ele é muito particular, é de cada um. Como eu falei, não se desvalorize, e nem desvalorize o outro, porque cada um tem uma experiência diferente, uma vivência diferente. Para você que faz isso hoje em dia, depois dessa conquista toda, que você passou, que você falou, é muito mais fácil, do que para uma outra pessoa, que tem medo, que está começando, então você não vai desvalorizar o outro, porque ali é um momento de superação máster dessa pessoa, né? Então, cada um é cada um. Tem gente que tem medo de andar 30 quilômetros, seja na cidade, seja na terra, seja para qualquer lugar, cara, aquela pessoa tem o medo dela. Então, se a gente respeitar e vibrar na vitória dela, independente de quantidade de quilômetros, de distância, que tipo de terreno, foi a aventura da pessoa, cara, valoriza isso, sabe? Então, o desafio não é para você mostrar para fora, para a vitrine aqui do Instagram, ou o que quer que seja, que você foi e fez. Mas é para você. Se você teve essa vontade, essa curiosidade, eu acho que isso fortalece muito as coisas da gente, sabe? Assim, nosso mental, nossas capacidades, tudo isso que a gente vem falando aqui. Então, isso é muito importante. E aí, eu me conectei com você também, quando eu te conheci, eu acho, que foi numa live com o Garcia. E aí, eu pensei, pô, essa daí também tem um jeito, assim, né, de pensar, assim, como eu, nessas questões da vida, sabe? Aí, a gente se conecta, né, com as pessoas que têm essa mesma energia, assim, então, foi muito bacana te conhecer. Obrigada. Também, eu te conheci lá também, que aí você comentou, e depois eu comecei a te acompanhar, a gente começou a te seguir e tal. E eu falei isso para todo mundo, tipo, porque tem muita amiga minha que fala, ah, nossa, eu acho incrível, mas eu não tenho, ah, eu não tenho coragem. Eu falei assim, todo mundo é capaz de fazer, todo mundo pode fazer, mas também não é para todo mundo. Acho que é importante reconhecer as nossas limitações. E está tudo certo, né? Tem gente que gosta de andar no asfalto, tem gente que gosta de um rolezinho mais suave, e está tudo certo. Acho que, assim, cada um tem que entender qual é a própria praia e se motivar naquilo, né? Porque, por exemplo, que eu falei, no seu caso, no seu caso, está no seu planejamento passar nesses lugares e você está apropelando o máximo e está tudo certo, mas faz parte do seu projeto passar nesses lugares, então você está se munindo de informações para ter mais confiança. E eu acho que esse é o caminho, entendeu? E aí é o que eu falo também para as pessoas, se você não gosta, não curte, ou só acha legal porque eu estou fazendo, meu, não, porque eu conheço muita gente também que fala assim, ah, eu vou comprar uma moto só por sua causa. Eu falo, calma, calma, você gosta mesmo desse tipo de rolê, tem certeza que é para você? Porque é um investimento muito alto para muitas vezes você subir, fazer um rolê e não curtir, já pensou? Você vai lá, compra uma moto, sua equipe inteira, faz o rolê e fala, não, isso não é para mim. Acho que é muito da pessoa também se conhecer e conhecer, tipo, qual é o seu gosto, porque às vezes a pessoa gosta de uma lifestyle, mas acha legal porque sou eu que estou fazendo ali, porque eu gosto e eu estou ali porque eu amo aquilo e tudo que eu posso até porque eu gosto daquilo é meu. Por exemplo, eu não faria, sei lá, eu não teria uma autospeed, eu não gosto, não gosto de velocidade, não gosto de, sei lá, não curto, não é um rolê para mim, eu não vou desmerecer quem curta, né, acho que não é a minha vibe aqui dali, não é a minha área, eu acho que respeitar os próprios limites está muito nisso, o verdadeiro de se reconhecer e se colocar onde você se encaixa. Eu me encontrei no off. Pois é. A gente pode admirar os outros, né, por aquilo que ele faz que a gente não faz, mas não adianta querer fazer a mesma coisa se a gente, como você falou, não está para aquilo. Claro que eu gostaria de pegar e falar e vou lá no Jalapão mesmo, não sei o quê, mas, cara, eu vou pensar assim, não vou não, como eu costumo falar, hoje eu já estou atiazona, já não estou caçando mais aventura, já me dou o direito de algumas nutelagens, sabe, assim. então quem não me conhece, não sabe, aliás, ninguém conhece a gente, né, então não sabe metade do que a gente já viveu, do que a gente já superou, e não tem que estar nem aí para o que os outros falam, mas se você tem um pouco de consciência, fazer isso que a gente acabou de conversar, valorizar os seus altos desafios superados que você quis passar, né, e o do outro também, porque, como eu falei, independente da, ai, dali, nossa, eu faço isso, cara, não é sobre você, é sobre a vitória do outro, né, vibrar junto ali também, ó o chique por demais, aí, o cara também é super bacana, que eu conheci na internet, eu queria conhecer todo mundo pessoalmente, por falar nisso, talvez caia a live, mas já foi um papo massa, o pessoal achou, teve muitas dicas legais, valeu a presença de todo mundo, eu queria perguntar mais uma coisa, vai por algum lugar, aí, qualquer dia, que a gente, de repente, possa se trombar, essa estrada da vida? É, assim, por agora, por agora, eu estou aqui, eu estou estudando, estou fazendo umas aulas presenciais, então, por agora, eu vou ficar, se eu for fazer algum rolê, vai ser por aqui mesmo, vai ser, assim, local, mas, com certeza, a gente vai se encontrar aí, nas estradas da vida, a gente vai se falando, porque agora, você está aí, no outro, você está no outro país, né, a gente está um pouquinho longe. É, vou entrar nesse trechinho aqui agora, que eu já vim de mochileira, mas eu tenho que levar a moto para fazer o registro do desafio, senão, eu pulava, mas vai ser um desafio para mim também, eu acho que vai ser interessante, e talvez, por essa minha expectativa, que eu, negativa, que eu estou tentando superar, né, a barreira, eu tenho certeza, que na hora que eu conquistar, a expectativa vai ser muito melhor, né, então, eu, eu, eu quero, eu sei que muita gente vibra comigo, mas eu quero, assim, gente, vibra bastante, para me animar, isso aí, vamos lá, que, eu, desistir não é opção para mim, vamos lá. vai estar tudo certo, depois você vai estar aí, ó, comemorando cada quilômetro percorrido, vai ser, vai ser top. Então, se eu quiser, a gente se encontra aqui, e eu também tenho que ter o seu país, de moto, fazer todos os caminhos off do país, então, a gente vai se encontrar com certeza, e é isso. Pois é, nossa, foi massa, realmente, deu iluminações, que, feelings para mim, muito obrigada de novo, por aceitar o convite, e realmente, espero que um dia, a gente se encontre pessoalmente. Com certeza, muito obrigada pelo convite, eu agradeço demais, espero que todo mundo tenha gostado, e espero que a gente se encontre, sim, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, tenho certeza, isso aí é questão de tempo, só. Qualquer coisa de lá, eu, ó, Jérgio, eu estou aqui, me dá só um, manda boa vibração aí para mim. Pode deixar. Valeu, bons ventos para você por aí. Obrigada pessoal. Tchau, tchau.